E você vai acompanhar no canal 104,9 FM Boca da Mata, no portal 93 Notícias. Todas as informações, todos os detalhes desta grande partida de futebol é um jogo importantíssimo. Tanto para as pretensões da equipe do Dorense, quanto para as pretensões da equipe do Atlético Gloriense. Estamos chegando sempre em nome da Otca Aragão, a melhor do sertão é Otca Aragão. Rebeca Beleza e Café, Esporte Center, Tênis, Chuteiras, Uniformes e muito mais. Colégio Educar, Verdadeira Educação começa aqui e Educar Futsal. Também da Casa Amaral, onde você encontra tudo para sua construção. Deputado Cristiano Cavalcante, Livraria Nordeste, a número 1 do sertão. Residencial Maria Helena, falar com o Vieira Neto no fone. 999328705. OSAF, plano de assistência familiar, hoje e sempre, contem com a gente. Falei conosco, 3411-1161-998087784. Alexandre Silvio, Supervisores do Esporte Net, Grupo Confessel, Rações da Fazendinha, Produtos Agropecuários, a organização é de Joaquim Matos e Família. Fone 99954-4458. Madeireira Lima, na Rua Monte Alegre, em Glória. A organização é de Irlândio e Família. Também da Panificação e Confeitaria Fino Sabor e Sabor da Massa, em Glória. Para melhor servir a sua família. Olha, a organização é de Júnior e Família. Também da Total Ferragem, em Nossa Senhora da Glória, no fone 99967-0496. AgroCenter, a Casa do Homem do Campo. Temos veterinário à disposição. 9-964-456-56. Gilso do Banese, restaurante do Paulista, almoço todos os dias. Café da Manhã, no sábado e no domingo. Feste Neto e Telecom, também de Catatau, vereador, presidente da Câmara, aqui de Nossa Senhora das Dores, a qual mando um forte abraço. E vocês já sabem, você que é de dores e de toda a região, com a gasolina Petrobras Grid, você tem mais limpeza, mais desenvolvimento, mais economia, menor impacto ambiental no posto São Paulo. Melhor preço e qualidade garantida nos fones, ou melhor, no fone 98872-1785, aqui em Nossa Senhora das Dores. Também aqui em Dores, ponto do queijo bom, Santa Terezinha, fabricação própria, mercadoria de qualidade. Aqui, bem próximo no Pau que Chora, em Nossa Senhora das Dores, queijo, requeijão, mussarela, manteiga e muito mais. Eu estou falando do ponto do queijo bom, Santa Terezinha, fabricação própria. Vamos girar no microfone, campeão em audiência, no médio, alto sertão, no Brasil, pela internet, onde você estiver. Muito obrigado pela preferência popular do rádio brasileiro. Vamos acionar a primeira participação do nosso repórter, trazendo as informações do Atlético, as informações do Dorense. Vale lembrar que nós estamos em Nossa Senhora das Dores. Aqui, Ariston Azevedo é o estádio, eu convoco no seu rádio, ele que é o modelo do rádio brasileiro. Chega mais, garotinho, chega mais, Cleverton Souza. Boa tarde, Cleverton Souza. Boa tarde, Almir Tavares e a todos que estão sintonizados na FM Boca da Mata. Também dá um boa tarde a ele, o danadinho Cleiton Santos. Estamos chegando com a melhor cobertura do Campeonato Sergipano 2023, para o jogaço, oitava rodada. Sol forte aqui no Ariston Azevedo para Dorense e Atlético Gloriense. Jogo decisivo, duas equipes estão precisando somar pontos na competição. Para vocês terem uma ideia, caros ouvintes, a equipe do Dorense tem um aproveitamento de apenas 14% dos pontos disputados. Uma vitória, nenhum empate e seis derrotas. Num total de três pontos ganhos e a nona colocação no campeonato. Vem de derrota para o Confiança, por 3x2 fora de casa. Um jogo que a equipe do Dorense endureceu para a equipe do Confiança, mas infelizmente não conseguiu sair com os três pontos. Já a equipe do Douro do Sertão, que fez um bom jogo, com muita dificuldade contra a equipe do América, tem apenas 28% dos pontos disputados, uma vitória, três empates, três derrotas, seis pontos no total e a sétima colocação na competição. Vem de um empate contra a equipe do América, fora de casa, jogo difícil. Teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, que foi o zagueiro Luan, e aí mais conseguiu se defender e trazer um ponto para a capital do Sertão. No oferecimento da Clínica Tiago Aragão, Otondologia e Saúde Integrada, contato 7996-9641-1212. Também da Bela Pizza Delivery, contato 7998-37-7609. Açaí Teria Gelato, o melhor açaí da região, tortas, bolos e muito mais. Esse é Cléberton Sousa, o repórter modelo do rádio brasileiro, fazendo o maior sucesso em todo o estado de Segipte e além fronteiras. Eu convoco ele, o nosso comentarista convidado, ele que passou da divisão de base do Dorense, conhece muito bem essa terra, os seus dirigentes. Lembrando que nós tivemos uma perda irreparável, professor Adelmo, inclusive tem missa do professor Adelmo de sétimo dia, que vai acontecer na noite de hoje, lá no município de Grá Cardoso. Mas eu convoco Cleiton Santos para as suas primeiras pinceladas. Clima quente aqui em Nossa Senhora das Dores. Cleiton, mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vindo à seleção da 104. Cleiton Santos. Boa tarde, Almita Vares. Boa tarde, Cleverton Sousa. A todos os ouvintes da FM Boca da Mara, Dorense e Atlético Gloriense. Você frisou muito bem. Uma semana um pouco, na verdade, uma semana triste, de verdade, para todos nós que tivemos o prazer de conhecer a sua vida. E eu tive a honra de poder participar com a Dorense em 2002, nas categorias de base aqui no comando do professor Adelmo. E feliz também por fazer parte da história desse clube. E falando sobre o que nós esperamos para o jogo de hoje à tarde aqui no Estádio Ayrton Azevedo, eu gostaria de falar um pouco do que aconteceu também lá na cidade de Porto Heldo Colégio, em Alagoas. Eu já fazia crítica, Almir, o ano passado, por o Campeonato Sergipano ter jogos em outro estado, e não no nosso, permitiria esse tipo de situação. E eu gostaria de chamar a atenção já da Federação Sergipana de Futebol pelo ocorrido lá no estádio da cidade de Porto Heldo Colégio. A falta de policiamento, a falta de segurança, a gente observa muito isso, essa cobrança que é aqui nos jogos no nosso estado, quando é um jogo em glória ou aqui em Dores. Se não houver policiamento, se não houver uma ambulância, o jogo não pode ser iniciado. E lá em Porto Heldo Colégio teve toda essa situação, e mesmo assim a partida aconteceu. Teve determinados momentos que a torcida do América ultrapassou a área, que ficava à disposição da torcida do Atlético-Gloriense, e isso, na minha opinião, não pode acontecer. Se cobra tanto o nosso futebol, quando os jogos são aqui no nosso estado, por que não lá também, no mando do América, acontecer a mesma situação? Falando sobre a situação do Atlético-Gloriense, um jogo dificílimo na tarde de hoje aqui no Ariston Azevedo, onde o Atlético joga pelo tudo ou nada, na minha opinião, o Atlético precisa vencer essa partida hoje para continuar sonhando com a classificação. E até que faça uma observação, acho muito difícil o Atlético perder o jogo no dia 15 contra o Itabaiana, já falei isso aqui em off, e repito, é um campo de um piso mais duro, o jogo provavelmente será nesse mesmo horário que nós estamos agora, às 15h15, e desfavorece totalmente a equipe do Itabaiana, uma equipe experiente, mas uma equipe, na minha opinião, mais velha, uma equipe que vai sentir, sem dúvida alguma, o calor da região do Sertão entre esse jogo do dia 15 que acontece entre o Atlético-Gloriense e a equipe do Itabaiana. Mas esse jogo de hoje é um jogo muito importante para o Atlético, né? O Atlético precisa vencer a partida hoje para continuar sonhando com essa classificação em uma semana difícil, uma semana de trabalho, onde tivemos a perda do zagueiro Luan no último jogo contra o América, expulso ainda no primeiro tempo de jogo. Vai fazer muita falta, na minha opinião, hoje, porque o Luan vinha muito bem nesses últimos jogos. É um jogador importante, conhece aqui o campo do Ariston Azevedo, conhece o Dorense, já passou também por esse clube e acho que poderia nos ajudar muito na tarde de hoje se estivesse podendo jogar. Não poderá atuar, infelizmente, não poderemos contar com o Luan. Uma das novidades que pode acontecer no dia de hoje é o Fábio Júnior jogar como um quarto homem, chegando mais nos atacantes. Atacantes esses que têm sido pouco alimentados pelo meio de campo, pelo setor de meio de campo do Atlético-Gloriense. E aqui eu faço uma ressalva. Nós tivemos, durante a primeira fase do campeonato praticamente por inteiro, o Rafinha jogando e sempre criticado pelos torcedores, na minha opinião, com justiça. Por muito pouco aparecer nos jogos, Almin. E aí foi contratado o Anderson para jogar. Achei que ele fez um bom desempenho no jogo contra o Instanciano, lá em Instância, um jogo que a equipe foi muito mal, mas ele sobressaiu, buscou jogo. Em seguida, encarou o Sergipe como titular ainda, mas em um jogo que o time da gente rifou muita bola, jogou no chutão. E esse jogo não favoreceu nem ele, muito menos os atacantes. E no outro jogo ele já não foi escalado na equipe titular e acabou que não entrou durante a partida, na minha opinião. Ele deveria ter sido mantido na equipe titular pelo que ele tem apresentado contra o Instanciano. Então o Atlético precisa botar essa bola no chão, que é difícil jogar nesse campo com a bola no chão. É outro campo de um piso também duro e irregular, mas é preciso ter essa bola no chão para o Atlético buscar essa vitória. Porque a situação é complicada. Fiu, homem? A situação é muito complicada para o Atlético-Gloriense. O Atlético que a gente chegou, por alguns momentos, no início da competição, indo sonhar com algo maior. Agora a gente sai em duas situações, né? Podendo classificar ainda e também, podendo brigar para não cair. Esse é Cleiton Santos, da sua primeira participação. Daqui a pouco nós iremos abordar um tema que tem mexido com os Glorienses, já pensando na eleição deste time que vai acontecer. E a gente vai trazer detalhes. Cleiton vai trazer os que pretendem ir para a disputa. Daqui a pouco mais informações aqui na nossa resenha esportiva, aqui na nossa jornada esportiva da Seleção da 104. Convoco mais uma vez o nosso modelo do rádio brasileiro. Cléberton Sousa já traz para você, torcedor do Dorense, para você que se liga na nossa programação, a escalação do Dorense para o compromisso daqui a pouco frente ao Atlético-Gloriense. Chega mais Cléberton Sousa, o modelo do rádio brasileiro. A equipe do Dorense já está definita e aqui a lista completa agora para vocês, ouvintes da Seleção 104. O Dorense confirmado. Número 1 para o goleiro Luca, 2, Índio, 3, Henrique Capela, 4, Clareston, 5, Gegê, 6, para Luciano, 7, Michel, 8, para Júnior, 10, Zé Antônio, 11, Cristiano, 11, Adriano, perdão, 9, para Cristiano, e o técnico é o professor João Batista dos Santos, no oferecimento da Ótica Aragão, a melhor do sertão, e Rebeca Beleza e Café. Em nome também da Esporte Center, tênis, chuteiras, uniformes e muito mais, Colégio Educar, a verdadeira educação começa aqui, Educar Futsal, Casa Amaral, onde você encontra tudo para a sua construção. Deputado Cristiano Cavalcante, Livrarão Nordeste, a número do sertão, abraçando o meu amigo Robert Ars, que está na escuta, inclusive mandou mensagem aqui para o nosso celular, sendo solidário, né? aos familiares do professor Adelmo, professor Adelmo que faz muita falta, professor Adelmo que se doou a vida inteira pelo futebol sergipano, um abraço grande, Robert Arsso, em Nossa Senhora da Glória. Eu retorno com o modelo, o modelo vai trazer a escalação do Atlético Gloriense com modificações na sua formação, nos seus jogadores. Chega mais, garotinhos, chega mais, Cléberton Souza. Atlético Gloriense definido Júnior, novidade no Toro do Sertão, camisa número 11, Daniel, fazendo a sua estreia, ele é um atacante de ponta, e nove para o camisa, mano. Técnico, Fernando Dourado, que está de volta à beira do gramado, vai comandar a sua equipe, nesse retorno, e nessa busca pela vaga, a semifinal da competição. No apoio cultural, Esporte Center, Tênis, chuteiras, uniformes e muito mais, também do Colégio Educar, a verdadeira educação, começa aqui e Educar Futsal. Em nome também de Alexandre Silvio, Supervisores Esporte, Neto, Residencial Maria Helena, falar com Vieira Neto no fone, 999-32-8705. Ozaf, plano de assistência familiar, hoje sempre, conte com a gente, fale conosco, 3411-161-998-077-84. Grupo Confessal, Rações da Fazendia, Produtos Agropecuário, com meu amigo Joaquim Matos e Família, no fone 999-54-4458. Madeireira Lima, na Rua Monte Alegre, em Nossa Senhora da Glória. Cleiton Santos, está chegando a eleição, do Clube Atlético Gloriense, e você que mora em Nossa Senhora da Glória, você que sabe dos bastidores, da política do sertão, não é diferente também, na política de um clube de futebol. Quem são aqueles que pretendem, administrar o Atlético Gloriense Cleito? Fica à vontade, garoto. Mais uma vez, boa tarde ao Meitavares, ouvintes da FM Boca da Mata, abraçando o pimentão do jogo do bicho, lá em Glória, nos ouvindo, abraçando também, né, o nosso amigo Jorge Valença, do Valença Futsal, que estará nos representando, no Campeonato Segipano Futsal, nas categorias de base, um abraço para todos, do Valença, e abraçando a turma que já está sintonizada aqui conosco, no Estádio Aristão Azevedo, acompanhando a nossa transmissão. Olha, é um ano muito importante para o clube, nós estamos vivenciando aí o restante do mandato do atual presidente Gabino Barros, que tem como vice-presidente Odelan Santiago, uma diretoria formada pelos amigos José Flávio, conhecido por muitos como Faca Cega, é o Valmir Moreno, o professor, o Faguinho e também o professor Jantos, que deram sua parcela de contribuição, diga-se de passagem, muito organizados, o nosso clube vive essa organização, é óbvio que em alguns momentos eu cobro muito deles, mas rigidez na hora da cobrança do trabalho, seja dos jogadores, como da comissão técnica, eles precisam vivenciar mais de perto, cobrar com mais afinco, determinadas situações, mas eles fizeram e vêm fazendo um grande trabalho até aqui, como responsáveis pela condução do nosso clube. Temos aí a possibilidade de retorno do Mário, Mário foi presidente do clube, foi ele que conseguiu, juntamente com a sua diretoria na época, colocar o Atlético Gloriense na primeira divisão do Campeonato Sergipano, acabou que surpreendendo a muitos naquele momento, dizendo que não continuaria no comando da equipe, e assim o Gabino se tornou presidente. Mário tenta voltar, eu não tenho conhecimento, ao mim e ouvintes, do estatuto do Atlético Gloriense, para dizer quem realmente, de fato, tem direito a voto hoje. Há uma polêmica, um questionamento muito grande sobre isso. Nosso companheiro de comunicação, Walter, disse que só tem 20 pessoas aptas a votarem na eleição do presidente. Já no último pleito, que o Gabino conseguiu ser presidente, houve uma nova votação, as pessoas que assinaram a ata naquele dia estariam aptos a votar hoje. Então, há todos esses questionamentos. Ah, o Mário é bom para o Atlético Gloriense? Mário já conhece também, sem dúvida, algum percurso de comandar uma equipe profissional. Mas existe agora uma nova possibilidade, que é o Tabira. Muitos conhecem o Tabira em glória. Ele tem esse desejo de assumir a presença do clube. Foi inteligente, na minha opinião, quando buscou pessoas da área, pessoas importantes da cidade, pessoas que têm história no futebol gloriense e até brasileiro, como o Taílson, Geovane. Convidou o próprio Gilson Dettão, Gilson Dumanese, para fazer parte da diretoria. E convidou recentemente o secretário de esportes da cidade de Glória, Dedé, para ser o vice de chapa. Então, seria uma ótima chapa para concorrer às eleições. E uma coisa me deixa feliz, né? Em outro momento, a gente não via ninguém querendo ser presidente do Atlético. E agora, a gente está vendo essa briga, briga boa, para comandar o futuro do clube. Agora, há uma grande interrogação, homem. O time está vivendo essa situação. Pode se classificar, como também pode brigar para não cair. se o Atlético, que isso não aconteça, cair para a segunda divisão. Será que essas pessoas continuariam com esse interesse de comandar o clube no próximo ano? O líder político de Glória, Serginho, ele anunciou que a prefeita autorizou para o próximo ano uma subvenção de 150 mil reais para o clube. Talvez seja esse também um dos motivos que desperta esse interesse desses nomes em presidir o Atlético no próximo ano. Porque é uma verba de subvenção interessante para o clube. Então fica esse questionamento também. Mas acredito que a chapa será aprovada, a disputa será boa e quem é com isso é o Atlético em ver hoje nomes como o de Mário e o do Tabeira brigando aí para assumir o comando da equipe nesses próximos três anos, Almi. Uma coisa é certa. Primeiro tem que ver aquela pessoa que realmente tem capacidade, competência e acima de tudo uma pessoa honesta porque, por exemplo, são domingos de uma cidade pequena do interior de Segipe, mas se estruturou financeiramente não tinha muito recurso mas Dilso era um cara que pagava muito correto tanto no comércio quanto aos atletas e o São Domingos fez bonito por conta disso. acima de tudo colocar um cara que pague em dia que seja correto tanto no comércio local como em qualquer coisa que essa figura fizer para que essa pessoa possa realmente dirigir um clube. Olha, o Valter está ligado na nossa transmissão mais uma vez um abraço para ele para a esposa dele e para toda a família do Valter Freitas ele coloca aqui que são 22 nomes que poderá votar segundo o voto. O voto está por dentro acredito que ele conheça realmente o atual estatuto do clube e de fato ele sabe ele é um dos fundadores sócios fundadores do Atlético Gloriense mas eu digo aqui a minha opinião acredito que seria dois bons nomes sendo colocados à disposição dos sócios para votarem inclusive quero dizer aqui em primeira mão aos ouvintes do CFM Boca da Mata quem conversa com o presidente Gabino Barros como ele pretende inclusive antecipar as eleições ao término do campeonato segipano deste ano para passar esse bastão ao próximo presidente mas a gente conversando com ele ele nos garantiu a liberdade para que a gente possa colocar o Atlético Gloriense no campeonato segipano sub-20 deste ano agora me parece no final de março para o início de abril devemos ter o início do campeonato segipano sub-20 o secretário Dedé também já aprovou essa possibilidade e quem estaria ou estará comandando o futuro dos sub-20 é o nosso amigo Normando Nibaldo e uma diretoria temporária que nós iremos criar até a chegada da nova diretoria do Atlético Gloriense então o sub-20 irá participar esse ano com o aval do atual presidente Gabino Barros e de toda a diretoria que mesmo sem querer se envolver mas nos deu essa permissão de colocar a nossa base para poder disputar o campeonato base na minha opinião é tudo para um clube profissional vai dar a situação de você poder analisar jogadores que possam fazer futuramente parte do profissional como também é a chance de disputar uma Copa São Paulo de futebol júnior é a chance de vender jogador e ganhar dinheiro para o clube então acho que a gente tem que falar sobre esse assunto e tratar também com muito respeito é isso que eu acho que tem que estar no plano da nova diretoria também as categorias de base e o futebol feminino também é o mesmo olha Cleiton Santos dois grandes profissionais narradores aqui do estado de Segipe um é da Bahia mas atua no futebol segipano o Leomar Santos está na escuta está em Coronel Junçar e Luiz Carlos Santos lá em São Domingos no bar do nosso grande amigo Zé Menezes qualquer dia eu apareço por aí para a gente dividir essa tarefa difícil que é trabalhar no bar de Zé Menezes você realmente já é uma figura aí carimbada nesse bar um abraço Zé Menezes um abraço a todos que estão acompanhando dois grandes profissionais Cleiton um abraço para o Leomar tive a satisfação de trabalhar com ele na temporada passada um grande abraço para ele dizer aqui que o Walter já mandou uma mensagem que se tornou polêmica o Walter disse que aqueles que votaram na última eleição e assinaram a ata foi simplesmente de presença de presença na reunião mas segundo ele os hábitos são esses 22 mas vamos aguardar ver o desandar dessa situação aí do Atlético Gloriense e acreditando que são bons nomes que estão à disposição e vamos ver o que vai dar o que nós queremos é o que você disse que quem assumir assuma com responsabilidade com amor ao clube que não vise dinheiro porque dinheiro no futebol é muito difícil mas que haja realmente com amor e organização nós precisamos que o Atlético Gloriense já são três anos que nós estamos na primeira divisão permanecendo com fé em Deus a gente tem que pensar em disputar título não é só em não cair não esse é Cleito Santos o polêmico Cleito Sotão Santos com a gente estamos trabalhando sempre em nome da panificação e confeitaria afim no sabor e sabor da massa em Nossa Senhora da Glória para melhor servir você e sua família com Júnior e família também de Total Ferragens em Nossa Senhora da Glória no 999670496 eu vou com ele o nosso repórter o Cleverton Souza o modelo do rádio brasileiro as duas equipes já em campo Cleverton já estão em campo as duas equipes o Atlético Gloriense com seu uniforme número 2 camisa verde calção verde meias verde e amarelo já a equipe do Dorense vai para o seu uniforme principal camisa branca com detalhes em vermelho calção branco também com detalhes em vermelho e meias brancas também com detalhes em vermelho as equipes já estão no gramado já estão aquecidas vai começar o grande jogo a arbitragem também já está se dirigindo ao grande círculo para dar início a esse espetáculo Cleverton Souza arbitragem para este compromisso garotinho no apoio cultural da Casa Amaral onde você encontra tudo para a sua construção e também do deputado Cristiano Cavalcante a arbitragem está definida árbitro central vai ser Thais Lani Melo Costa o assistente número 1 Ailton Farias da Silva e o assistente número 2 Wendel Augusto Lino o quarto árbitro será Adson Rodrigues Oliveira aproveitando também a rodada começou já teremos a rodada hoje com Dorense e Atlético Gloriense começará hoje às 15h15 na sequência às 16h confiança e lagarto no domingo Estanciano em Américas Itabaiana e Frei Paulistano às 16h e no sábado dia 11 teremos o complemento da rodada com Sergipe e Falcão a classificação está com confiança na liderança com 18 lagarto em segundo com 16 Itabaiana em terceiro com 16 Sergipe na quarta colocação com 16 Falcão vem na quinta colocação com 11 Estanciano na sexta colocação com 6 o Gloriense na sétima colocação com 6 América na oitava colocação com 4 pontos o Dorense na nona colocação com 3 e o Frei Paulistano com 2 pontos no oferecimento do Residencial Maria Helena Falar com Vira Neto 999-32-8705 e também da Livraria Nordeste a número 1 do Sertão Com a gasolina Petrobras Grid você tem maior limpeza maior desenvolvimento mais economia menor impacto ambiental estou falando do posto São Paulo melhor preço e qualidade garantida aqui em Nossa Senhora das Dores telefone 98872-1785 Catatau vereador presidente da Câmara desta cidade o qual manda um abraço manda um abraço para Nilo da Saúde um abraço para meu amigo Cléo Dubar aqui do estádio a você torcedor Valdisson grande professor Valdisson eu encontrei Cleito Valdisson lá no septamento do professor Adel e nós estávamos conversando sobre o futebol de antes e o futebol de hoje principalmente futebol de glória futebol de dores a diferença que existe porque na época do Valdisson muitos jogadores jogavam profissionais aqui e lá em Nossa Senhora da Glória o nível bastante alto hoje já caiu muito essa qualidade técnica poucos jogadores do momento não é Cleito olha Anderson um abraço para o Pimenta do Esporte está aqui no estádio Alexandre Azevedo mas também nos ouvindo o grande comunicador nosso companheiro da cor irmã seta FM Cleinan Lima da TV AN também está nos ouvindo dizendo que eu tenho que assumir como a presidente do Atlético Glória um abraço para ele mas olha a gente tem bons nomes viu Cleinan Lima falando sobre essa questão do futebol antes e depois eu vivenciei um determinado tempo aqui nos anos 2000 2002 com o Valdisson eu tive esse privilégio de jogar e Valdos realmente um jogador diferenciado da época dele um jogador que chegou com 17 anos ser titular do Confiança disputar a Copa do Brasil acredito que nosso maior desafio hoje já vem dentro de casa nós que somos pais é com os nossos filhos com essa modernidade das redes sociais esses jogos eletrônicos acabaram que tirando o foco das crianças também no esporte principalmente no futebol e hoje a gente não tem tanto esse interesse dos nossos jovens pela prática esportiva isso também dificulta o cenário atual como também a falta de praças esportivas em muitas cidades também de campeonatos a serem realizados pelos municípios tudo isso fez com que o saldo hoje fosse esse negativo na qualidade do futebol atual tivemos grandes jogadores aí Boguito que passou no futebol sergipano que é lá de glória aqui em Dores Bonato enfim se a gente for citar nomes aqui a gente passa a transmissão inteira dizendo a qualidade daquela época e hoje a gente encontra dificuldades em falar em bons nomes como jogadores de futebol da nossa região esse é Cleiton Santos estamos trabalhando sempre em nome da Festinet Telecom Restaurante do Paulista Almoço todos os dias café da manhã no sábado e no domingo também Gilson do Banese Agro Center Glória Casa do Homem do Campo temos veterinário temos veterinários à disposição no 99644-5656-56 em nome também do Ponto do Queijo Bom Santa Terezinha fabricação própria mercadoria de qualidade aqui no Pau que Chora em Nossa Senhora das Dores queijo requeijão mozzarela você gosta né Lucas e manteiga é isso mesmo o Pau que Chora é ou não é Cleiton? diga a verdade o Pau chora ou não chora Cleiton? meu pai aqui de Nossa Senhora das Dores do povoado Taboca um abraço pra família do Luciano que é a família do meu pai também o Luciano que está que faz parte do Ores eu não sei qual é o Lucas que toda vez que fala no Pau a gente começa a rir começa a rir igual o Leite Moço o bicho é uma resenha confira eu falava no início da minha primeira participação que acreditava que hoje o Fábio Júnior poderia jogar como quarto homem e a camisa do Fábio Júnior hoje é a 10 por incrível que pareça de manhã eu mandei aqui no grupo da 104 logo cedo uma escalação provável escalação minha uma intenção minha e mandei pra Gabino de manhã cedo e não é que quando ele pintou com a 10 eles estão me copiando será que você entregou ao professor a escalação professor que inclusive está retornando hoje ao comando da equipe hoje ele está liberado pra estar à beirada do campo comandando o Atlético Gloriense nessa partida foram quatro jogos suspensos impossibilitado inclusive de estar no próprio estádio mesmo não entrando ali próximo à linha de campo de jogo o professor não pôde estar nos últimos quatro jogos e na minha opinião acabou prejudicando o andamento do campeonato para o Atlético Gloriense hoje ele retorna agora algo que me chama atenção amigo eu acho que isso não acontece no futebol brasileiro essa punição do técnico mesmo em um estádio com condições com a cabine de transmissão onde o treinador fica afastado ele não poder estar lá dentro pra poder assistir a partida isso não acontece no futebol brasileiro só que em Sergipe a punição é dessa forma o treinador não pode entrar no estádio do jogo chamando um abraço em homenagem ao professor Adelmo professor Adelmo que sempre que eu conversava com ele eu relembrava quando o professor Adelmo passou por aqui e ele treinou a equipe que tinha um ataque com Mojan e o jogador Zominho da cidade de Glória que tinha o meu campo com Torroio Roberto Carlos e Aurélio o goleiro Batinga Emerson Zalto olha era um time maço e eu lembro de várias peças daquele time que fez sucesso no estado de Sergipe a bola vai rolar vai ser liberado a bola vai rolar já rolou campeonato sergipano você acompanha aqui pela FM Boca da Mata a movimentação da equipe do Atlético Gloriense através do jogador que é mano bola em profundidade domina pra cá aciona aqui Lucas por favor meu velho a bola aqui pelo setor esquerdo a bola se perde pela linha de lado é arremesso lateral primeiro arremesso lateral do jogo Clever Lucas Rocha atento essa jogada tira com a bola com muita força pra linha de fundo e arremesso lateral pra equipe do Dorense no oferecimento do deputado Cristiano Cavalcante também em nome da Otca Aragão o melhor do sertão é Otca Aragão Rebeca Beleza e Café esporte sempre uniformes chuteiras tênis e muito mais Alô Zé Augusto o jogador ficou caído por ali já tá recuperado o jogador da equipe do Atlético Gloriense arremesso lateral pra equipe do Dorense vai pra cobrança o jogador que é índio a árbitra vai ali vai colocar a bola no chão colocou a bola no chão índio domina de qualquer maneira toca a bola na frente empurrou aqui pro jogador que é Adriano Adriano tenta por ali recupera a equipe do Atlético Gloriense através do Lucas Rocha já perde a bola perde a chance agora o Dorense recupera jogou com o índio índio dominou pelo setor direito tocou pra Adriano Adriano pra lá pra cá tocou pra índio na recuperação por ali tentou de qualquer maneira Fábio Júnior mas a bola vai pra Luciano Luciano já avança pelo setor esquerdo avança garotinho em busca de velocidade mas lá sai o lançamento passou pelo primeiro passou pelo segundo tenta o corte no terceiro é falta em cima dele a árbitra mandou seguir segue a equipe do Atlético Gloriense desperdiçando através do jogador que é Hugo já tocou na frente empurrou de qualquer maneira tentando um ataque agora a bola fica no meio campo com o Dorense o Dorense cadencia o jogo domina de qualquer maneira aqui no setor de ataque buscando Adriano a bola foi longa se perde pela linha de fundo é o primeiro tiro de meta do jogo Cleverton ele que está fazendo a estreia com a camisa número 11 Daniel ainda está conhecendo os seus colegas duas semanas apenas de treinamento uma bola muito forte se perdeu na linha de fundo tiro de meta a favor da equipe do Dorense o goleiro Luca vai pra cobrança no oferecimento da OSAF plano de assistência familiar hoje e sempre conte com a gente fale conosco 34111161 ou 998087784 Alexandre Silvio os supervisores do Esporte Net Catatau Alô Catatau um abraço pra você muito obrigado pelo apoio Catatau que é presidente do poder legislativo da cidade Nossa Senhora das Dores olha ali o Atlético Gloriense através de Mano a bola se perde pela linha de lado é arremesso lateral pelo setor esquerdo de ataque pra equipe do Atlético Gloriense quem vai se preparar pra cobrança o garotinho ele que é Ramon vai jogar ali no gol quem sabe agora vai fazer o lançamento de lateral Ramon vai jogar na área tá por ali Fábio Júnior tá por ali também Daniel tá por ali o Mano vamos ver o que acontece ele já jogou ali na boca do gol vai subir de qualquer maneira corta a zaga já empurrou pra o jogador que é Adriano vai tocar em profundidade buscando o Cristiano na marcação dele de qualquer maneira o zagueirão por ali Hispana Lucas Rocha dominando o setor de meio campo já perde a bola perde a chance dominou agora pra o Adriano do Dorense corta de qualquer maneira Ramon a bola se perde pra frente mas foi falta antes de Clever uma falta cometida em cima do camisa número 11 Adriano mas uma bela jogada da equipe do Dorense que tenta escapar da forte marcação da equipe do Toro do Sertão no oferecimento de Alexandre Silvinho Supervisores Sportnet é falta pra o Dorense no seu setor defensivo quem vai pra cobrança é o jogador Jaqueta número 7 o jogador que é Micael Micael vai pra cobrança o jogo jogou na frente empurrou pra ilho indo dominou de qualquer maneira corta de qualquer maneira a defensiva da equipe do Atlético do Dorense arremesso lateral que vai pra cobrança é o jogador que é Ramon abraçando Luiz Carlos Santos grande fera da comunicação do rádio brasileiro lá no estado de São Domingos no bar do meu amigo Zé Menezes o grande narrador esportivo Léobar Santos na cidade de Coranão Jonsal Lula Muniz na cidade de Estância Mauro Souza e Feira Nova são os comunicadores ligados com a gente Walter Freitas e Nossa Senhora da Glória olha o Atlético dominando de qualquer maneira corta a zaga concede a bola se perde pela linha de lado é mais um arremesso lateral daqui a pouco você vai conferir a primeira pincelada de Cleiton Santos o nosso comentarista convidado ele que é fera 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 como diz o grande Valdisson Diniz olha a bola pelo setor direito mais uma vez com o índio da marcação dele o Lucas Rocha a bola se perde pela linha de lado é mais geral aqui pelo setor direito tá concentrado o jogo do lado direito aqui do Dorense do lado esquerdo do Atlético Gloriense a equipe do Gloriense que se posicionou a nossa esquerda da cabine de rádio Dorense a nossa direita vamos que vamos garotinho domina corta de qualquer maneira o Ramon a bola se perde mais uma vez pela linha de lado é arremesso lateral o índio vai pra cobrir tchau Legenda Adriana Zanotto 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 No sistema ofensivo Delivery contato Dominou por aqui Legenda Adriana Zanotto 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 E do mundo Legenda Adriana Zanotto 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 Fone 988-9 Legenda Adriana Zanotto 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 Gloriense Legenda Adriana Zanotto 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 Todos os atacantes Legenda Adriana Zanotto 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 Cleiton Santos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto